Salve, salve galerinha do canal! Aí galera, é um vídeo feito pelo meu pai aí, ó, mostrando a plantação. É... pé de milho, gijimim, aí a plantação nossa aí quando tá aqui no Ceará, ó. Que tá chovendo muito, galera, muito mesmo, as barragens da cidade vizinha tá tudo sangrando. Tá bom demais a chuva. A gente não tá podendo dar umas caçadinhas porque tá caindo muita água. Olha aí, galera, aí, ó. Eita, milharal bonito, ó. Aí, arroz e meio do meu pai, ó. Mais do meu pai, né? Aqui, lá dentro, direto. Aí, plantado milho, fava, feijão. O negócio tá bom, galera, tá bom, tá chovendo demais. Segunda pra cá, galera, hoje é quarta-feira. Muita chuva, muita chuva mesmo. De mal, hoje é quinze do três. Tem no vinte e três. Eita, tá bonita a roça, viu? É pra quem tá morando aí na cidade, ó, que era do interior, que gostaria de ver. Isso daí é um colete pros olhos, viu? Ave Maria, bonito demais. Aí, galera, como é que tá aí na região de vocês? Tá chovendo muito. O legume já tá assim. Vocês que é aí do interior ainda que acompanha o canal aí. Eita. Já tem uns pebinha, galera. Pebinha furando aí na roça aí. Se eu pegar dar uma estiada, a gente vai dar uma... Uma caçadinha. Aí, só gigilinho, galera, aí, ó. Pé de gigilinho. Tá bonito. Tá parecendo correndo. Como é que vocês conhecem essa fruta aí, ó, esse negócio aí na cidade de vocês aí, ó. Aqui nós chamamos de machixe. É bom demais. Eita, mano. Tá moiado. Tá moiado o trem, viu? Aí, ó. O feijão, galera, ó. Aqui, ó. Só o feijão aí. Tá bonito o feijão. No começo da roça lá, galera, já tem feijão mais de ano já. Quando foi plantado primeiro aí, foi plantado só depois que o trator cortou as terras. Acompanha o canal aí, quem acompanha, viu? E tudo aí, ó. As terras cortadas. Primeiro dia de plantio. Até a fase que tá aqui agora, né? É isso aí. Um forte abraço.